Amém, pra quem eu já sei, pra quem diz amém Sou a ladeira de Jerusalém Pra quem eu já sei, pra quem diz amém Caramba, criança! Isso aqui é Unidos do Fimadão! Vamos que vamos, vamos que vamos! Nós precisamos de vocês, hoje e sempre E a gente vai assim, e eu vou ver o Fimadão! Vom, vão, vão, vão! E está chegando a história da minha filha! Que é um pacote que na bola! Olha nesse barril, olha naqueles furacãos, é o겠�ão do Fimadão! O que é o virgulho da família? Vamos dar para a senhora, vamos dar para a senhora, vamos dar para a senhora Diretora vem cantar, o carregou, de vergonha com o perador A nossa índio é só, a luz da nossa raiz Assim o mundo nunca mais, o que é que vai? E agora eu venho cantar, eu também vou E vem ver que trago, se lembra Avança aí seu irmão, só pode haver a ris Mas se o mundo fica bem, ela é assim E assim vem ver, comendo no chum E de paz jogou, comendo no chum A final se é no corredento, é fazer o seu tempo E faz mal ae, quem tem a alma de gata Segui o caminho sem respirar E o papai da cabeça, os outros, vamos lá E que essa ganhou, comendo no chum Me guiou, já pude, pude, joguei E com o primeiro eu dou a final, a da turma E o pessoal, vamos lá E que essa ganhou, comendo no chum Me guiou, já pude, pude, joguei E com o primeiro eu dou a final, a da turma Já peço eu, furei E com o primeiro eu dou a final, a da turma E com o primeiro eu dou a final, a da turma E agora, no céu, os nossos amores A união de todas as cores Vem a perdoada em o céu E fala no coração Que eu sou a rei de Jerusalém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Eu sou a rei de Jerusalém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Eu sou a rei de Jerusalém Eu sou a rei de Jerusalém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém E agora, no céu, os nossos amores Eu sou a rei de Jerusalém Eu sou a rei de Jerusalém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Pra quem é que eu sei, pra quem diz amém Amém. 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 Amém.